E aí gente como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e nós vamos aprender hoje coisa que tem muita gente que me pergunta às vezes tem muita gente que faz confusão que é a instalação da custom room após a instalação do Android 10 aqui na Xiaomi nos celulares da Xiaomi tá então eu vou fazer aqui no Redmi Note 7 e vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer isso aí ó antes de mais nada eu tô aqui na Xiaomi.eu vou desligar ela aqui eu coloquei o menu de reinicialização avançado tá para quem não sabe achar um ponto eu tenho essa opção desde o Android 9 então eu vou direto para o Recover vocês vão ter que baixar o firmware eu vou deixar mais uma vez um videozinho aí ensinando como é que faz o download da firmware tá e esse aqui é o site do firmware e como é que você vai fazer e você vai descer até aqui embaixo aqui no site aqui no site aqui que que você vai fazer você vai vir no dispositivo vai procurar pelo seu dispositivo aqui tá no caso meu Red Note 7 aqui você vai deixar marcado o firmware vai vir arquivo e vai vir baixar e aqui você vai procurar o firmware no caso você vai procurar o firmware global aqui ó este aqui ó tá vendo e vai clicar aqui em baixar e clicou em baixar ele vai carregar o seu download pode ter paciência aqui vai aí ó é só clicar no caso aqui eu tô usando gerenciador mas ele vai fazer o download pelo Google 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 com o Chrome normalmente, tá beleza? Bom gente, processo de download do firmware é esse, não tem segredo, tá? No caso aqui, o que que acontece? Eu vou ter que baixar um firmware da última versão estável, tá? No caso aqui para instalar outra custom run, por que? Vou mostrar para vocês aqui ó, mesmo eu vindo aqui, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou em menu, Manend Partition, Data, Format Data, Yes e vou marcar aqui. Eu tô usando uma versão antiga do Orange Fox, por que? Porque o o Orange Fox tava reiniciando muito com a versão mais nova cara, mas eu acho que essa aqui vai dar certo, se não der a gente troca a versão. Depois de ter feito o formato data, você vem Dalvi, Cache, System, Vendor, Data e Internal, marca tudo. Ah Silvio, minha ROM não tá na memória interna do telefone, tá na memória interna do telefone, como é que eu faço? Você pode fazer esse processo aqui, depois plugar o telefone no computador para poder obter, colocar os arquivos dentro da memória interna, beleza? Só que tem algumas vezes que não reconhece, aí o que que você vai ter que fazer? Eu vou pegar o cabo aqui, algumas vezes não reconhece no PC, então o que você vai fazer? Você vai plugar o meu aqui já reconheceu, mas o que que você que pode acontecer? Você vem aqui em menu, vem aqui em Mount e aqui ó, tá vendo que tá desabilitado? Enable MTP, Media Transfer Protocol, protocolo de transferência de mídia. Você ativando aqui, aí sim ele reconhece lá no computador, beleza? Então é isso, se você tiver o problema de não reconhecer, é só vir aqui e ativar o protocolo de transferência de mídia, tá? Ele fica em aqui em Mount e aqui, certo? Bom, vamos voltar aqui ao raciocínio. Beleza, eu tenho duas runs aqui, eu vou instalar a Havoc, que é uma run que eu gosto muito e eu quero fazer um teste com essa nova versão versão dela, que já tá vindo com os gaps, tá? Então vou vir aqui, vou vir em zip files, aqui nos três pontinhos, escolho zip files, venho em files aqui embaixo, tá travado aqui, beleza, já tá onde eu quero e vou pegar a run e vou ver o que tem aqui, meu pai, ah, eu não coloquei ela no telefone, não, vamos de Pixel Experience mesmo, vou pegar aqui a Pixel Experience e vou instalar, ó, erro 7, tá vendo? Por que que deu erro 7? Porque não tem firmware, então ele não vai instalar, o que que você vai fazer? Você vai vir no firmware mais recente da Xiaomi, qual que é o firmware mais recente da Xiaomi, da versão global? É o 11.0.5, você pode usar também aqui no caso do Redmi Note 7, tá? Posso usar também no caso a 11.0.4, dá também, então vou pegar a 11.0.5 aqui, firmware, ó, ó, peguei o firmware, versão global estável, tá? PFG, MI, XM, vamos fazer o flash do firmware, ó, fez o flash do firmware, o que que você faz? Você já pode vir direto na run, não precisa limpar a cache, não precisa fazer nada, você já pode vir direto na run, ó, vou pegar a run e vá, a run instalou, certo? Vou deixar ela instalando aí e vou acelerar a imagem. Bom, gente, aqui, ó, vocês estão vendo aqui que terminou, vão dar um wipe de cache, para a gente ficar, não ter problemas, o que que a gente vai fazer na inicialização? Você vai vir aqui no centro, vai vir no centro de novo, aqui no botãozinho de central, vai vir menu, manage partition, data, vai confirmar, vai confirmar, aqui ele não deu opção de formato data, tá? Por que que ele não deu opção de formato data? Porque o processo já está realizado, você não precisa formatar a data, então se ele não deu aquela opção ali, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui em wipe, vai vir aqui em data e vai fazer um swipe de data, feito o swipe de data, você vai fazer um reboot system. Olha, a run já ligou, e agora é só configurar, tá? Agora é só configurar normalmente aqui, o seu dispositivo, certo? Configurar a internet e tal. Pronto, gente, tá aí a run instalada, funcionando, belezinha, e essa run aqui, eu vou falar com vocês o negócio, essa Pixel Experience, achei que ia ser melhor que a versão global da Xiaomi, tá? Bom, então é isso aí, quem gostou, dou like, inscreve no canal, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.